Ele escureceu Olha pra ti a lua E mais de sol Hoje só quero A luz do luar Como um banho de luz Vivo preto é pão à neve Seu luar entra amigo Cessura minha se atreve É tão bom sonhar contigo Lua tão quente Sobre um banho de lua Uma noite de esplendor Com a força da magia Na magia do amor É tão bom sonhar contigo Lua tão quente Tim, tim, tim Banho de lua Tim, tim, tim Baixando bem ao mundo A lua É grande da lua Tem que dar um banho de lua Vivo preto é pão à neve Seu luar é meu amigo Cessura minha se atreve É tão bom sonhar contigo Lua tão quente Lua tão quente Lua tão quente Bóixando bem ao mundo Tem que dar um banho de lua A lua, entre a lua, tem sal e um banho de lua, marante de fervor, a força da magia, da magia do amor. Então vou sonhar contigo, a lua tão querido, então vou sonhar contigo, a lua tão querido. A lua, entre a lua, entre a lua, entre a lua, entre a lua. Muito lindos, parabéns, parabéns, parabéns. Nós somos trabalhadores de feminina. Foi incrível. Tem gente que começou a manhã de animar, que até a bater, o que tinha militia da música. Foi muito legal. Foi muito bem legal. É, eu faço uma gentileza de uma sozinha que eu estou fazendo um pouquinho mais. Só porque no bairro as crianças assim não ficam agitadas, tem espaço pra elas passarem. E aí se vocês querem continuar a pé na porta de informática, tem espaço. Então tem espaço pras crianças passarem. A professora Mônica tá na sala do primeiro ano.